Olá, tudo bem com você? Aqui é o Jardel Barros. Nesse vídeo eu vou falar de um assunto bem interessante, tá? Eu acredito que muitos devem saber, eu sou adventista desde beijo, desde criancinha, e minha família toda, boa parte também, é cristã e evangélica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ao longo da minha vida eu vim me desenvolvendo, crescendo, sempre com muita orientação do Clube Desbravadores, né? De ser líder, de estar aí, inclusive, desenvolvendo o espírito de cidadania cristã. Acabei sendo muito politizado, começando a participar de forma mais ativa em diversas questões de políticas profissionais, políticas públicas, mas sempre percebi um dilema, um tabu, um assunto que é bem importante, mas polêmico dentro da nossa membresia dos cristãos, e principalmente da Igreja Adventista, que é uma igreja que é a partidária, né? E a gente vai falar um pouquinho disso nesse vídeo. Então, na verdade, um despertajar, uma reflexão, está sobre o adventista e a política. É uma consciência cristã na política. Então, fica comigo. Eu acredito que esse vídeo vai estar ajudando você a refletir sobre alguns pontos. A ideia não é mudar a cabeça de ninguém, ofender ninguém, influenciar ninguém, mas trazer um pouco do que eu acredito, do que eu tenho refletido, para a gente poder amadurecer e trazer um benefício maior para todos nós, para a nossa vida, para a nossa sociedade, podendo, de fato, sermos mais efetivos, mais eficientes, mais eficazes como cidadãos cristãos, responsáveis e comprometidos. Então, aqui tem alguns dilemas locais que eu identifiquei, que a gente tem visto aí. Primeiro, a falta de conhecimento do adventista em si. Eu falo do cristianismo de uma maneira geral, mas eu vou me ater nesse vídeo especificamente para você que é adventista, que frequenta a Igreja Adventista. Então, deixo muito claro aqui que eu não falo de maneira institucional, não sou nenhum representante oficial da Igreja. Então, não estou falando da instituição Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu estou falando como adventista, como membro, cidadão, que escolheu ser uma adventista do Sétimo Dia, para um outro adventista aí do outro lado, que talvez não tenha parado para refletir sobre a importância desse tema na nossa vida. Então, a falta de conhecimento é algo realmente que é um dilema hoje. As pessoas não sabem o que é política. Você já parou para entender o que é o significado de política? Tem gente até que fala que a Igreja é a política. Então, a política é a arte da gente dialogar, discutir, se organizar em sociedade. Então, a política é muito saudável, salutar. Dentro da Igreja Adventista tem política, a política institucional, a política de organização das doutrinas, a política de relacionamento entre os membros. Então, existe todo um estilo de vida, isso aí engloba todo o cenário de política. Então, a política é algo bom, que faz parte do dia a dia do convívio da humanidade. E não a politicagem, que é uma coisa ruim, que é a coisa já do desvirtuamento, e não a questão partidária, de escolha de partido, de defender político A, B ou C. Então, a Igreja é apartidária. Esse é o primeiro dilema que eu digo que a gente tem. Muita gente confunde ser apartidário com apolítico. Não tem ninguém nesse mundo que é apolítico, nenhuma instituição que é apolítica. Porque a própria instituição deve ter a política interna dela, a própria pessoa tem a política de viver, o seu estilo de vida. Então, isso tudo está abrangido aí do conceito do que é política. Então, aí vem essa questão, a gente vai falar um pouquinho disso, do conhecimento, trazer um pouquinho de conhecimento para você. A resistência cristã. Então, isso aqui é um outro dilema que a gente vê. Muita gente se apega na questão do que nosso lugar não é aqui. Realmente, a gente sabe toda a história da criação, do plano da salvação, e que o mundo caiu em pecado, e que Jesus veio, morreu para nós, para nos salvar. É que a gente está esperando a volta de Jesus. O adventismo é isso, é aguardar o advento, a volta de Jesus, para nos levar daqui para o céu. Mas muita gente coloca isso como, já que o nosso lugar não é aqui, não é para morar aqui, a gente vai ter que buscar a salvação. Não importa, eu posso ficar aqui de qualquer jeito, posso largar tudo ao léu, viver de qualquer jeito, me acomodar com o que tem aí, porque o meu lugar não é aqui, eu tenho que ir para o céu, o meu negócio é a salvação. Só que aí a gente cai num grande dilema, porque a Bíblia está repleta de passagens que falam que a gente tem que ser sal da terra para dar sabor, para misturar, para dar gosto. A gente tem que ser luz para iluminar, a gente tem que ser cabeça e não cauda. Então, a gente vai falar um pouquinho disso nesse vídeo para você refletir que o nosso lugar não é aqui, mas a gente precisa cuidar daqui, ser bênção aqui e viver o melhor que essa vida pode dar para a gente aqui, sendo exemplo, sendo luz, sendo sal da terra, influenciando as pessoas positivamente e mostrando quão bom e maravilhoso é ser um cristão, ser um adventista do sétimo dia. Tem uma frase, eu não lembro bem de quem foi, de um pastor ou de alguém, que ele falou uma coisa bem bacana, que eu gostei muito, que é assim, a gente tem que viver a nossa vida cristã e espiritual como se Jesus fosse voltar hoje, agora. Então, você tem que estar pronto, tem que estar preparado, porque a qualquer hora a gente pode perder a nossa vida. Então, para quem morreu, agora não tem mais solução. A gente acredita que agora, só quando Jesus voltar, para saber se você realmente herdou ou não a vida eterna. E viver a vida material, viver a questão do dinheiro, do trabalho, a vida terrena aqui, como se Jesus não fosse voltar nunca, não fosse voltar tão cedo. Então, assim, a vida espiritual você tem que estar preparado e vivendo conforme os princípios, os valores bíblicos da igreja, porque se Jesus voltar hoje, você está 100% seguro. Mas a questão da vida material, você tem que pensar como se Jesus não fosse voltar tão cedo. Então, imagina que você vai ficar 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos. E se Jesus não voltar, como é que você viveu na Terra? Sobreviveu, passando dificuldade, sem se planejar, achando que Jesus ia voltar e Jesus não voltou. Então, quantas pessoas deixaram de viver, de serem produtivos, de serem protagonistas das suas vidas, porque, usando, às vezes, a pifa e a justificativa, não vou fazer porque Jesus ia voltar. E Jesus não voltou para o período deles. Então, assim, é uma frase muito forte e que faz a gente refletir. Viva a sua vida espiritual como se Jesus fosse voltar hoje, mas viva a sua vida terrena, material, de trabalho, dinheiro, como se Jesus não fosse voltar tão cedo. Planejamento de vida é isso. Outra coisa são os títulos de fora da cidade que a pessoa volta. A gente sabe que, na nossa igreja, principalmente por questão dos colégios internos, das faculdades, das escolas, e da rotatividade de líderes, os pastores são nômades, a maioria dos adventistas viajam muito, mudam muito de endereço. Então, muita gente da igreja adventista, o membro adventista do sétimo dia, ele acaba deixando o seu título na sua terra natal, na sua cidade, e não transfere o título para onde vai. E, na época da eleição, sempre justifica. Ou seja, ele deixa de cumprir com o seu dever de cidadão. Então, isso é um dilema, é uma realidade que acontece muito. E a gente vai falar um pouquinho disso, o que é que isso pode causar. Inclusive, tem um vídeo aqui que eu falo sobre a importância do voto. Eu vou deixar no card aqui em cima, clica aí que você vai ver a importância e a diferença que o seu voto faz. Principalmente você que é cristão, que é adventista do sétimo dia, que tem discernimento da coisa certa, da coisa errada, sabe dos princípios cristãos, da Bíblia, do que Deus quer para a nossa vida. Então, você precisa entender a importância do seu voto para a melhoria da nossa cidade, do Estado e do Brasil como um todo. Eu trouxe algumas passagens aqui rápido, vou ler, mas esse vídeo aí vai ficar à sua disposição. Dá um pause e acompanha. Mensagem aos jovens do Espírito de Profecia, Ellen G. White, a nossa escritora aí que profetiza. Página 36, coloca lá. E muitos jovens de hoje que crescem com Daniel no seu lar judaico, estudando a palavra e as obras de Deus e aprendendo as lições do serviço fiel, ainda se levantarão nas assembleias legislativas, nas cortes de justiça ou nos palácios reais, como testemunhas do rei e dos reis. Então, é isso que essa mensagem traz, de que a esperança e a expectativa de que muitos jovens fiéis, tementes a Deus, se levantarão nas assembleias, nas cortes de justiça, nos palácios, sendo exemplo, sendo testemunha, sendo representante do Deus vivo em espaços aqui do governo. Então, tem dispensamentos que não ousais exprimir, que poderes um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual, de poderes assentar-vos em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação. Nada há de errado nessas aspirações. Então, aqui, o espírito de profecia, Ellen White, já derruba, de uma vez, as pessoas que ficam falando que a cristão não tem nada a ver com política, a cristã não tem nada a ver com voto, a cristã não tem que, não pode ser político. Então, não é isso que o espírito de profecia fala, não é isso que Ellen White traz para a gente. Não há nada de errado nessas aspirações. Aqui, um review de 8 de novembro de 1881, um artigo também de Ellen White, coloca o seguinte, há uma causa para a paralisia moral na sociedade. Nossas leis apoiam um mal que lhes está destruindo a própria base. Muitos lamentam o mal que sabem existir, mas se consideram livres de qualquer responsabilidade no assunto. Isso não pode ser. Todo indivíduo exerce uma influência na sociedade. Em nossa terra favorecida, todo eleitor tem, de certo modo, voz em decidir que espécie de leis hão de reger a nação. Não deviam sua influência e votos ser postos do lado da temperança e da virtude? Podemos apelar para os amigos da temperança, a fim de que promovam a união para o conflito e para procurar impedir a onda do mal que está desmoralizando o mundo. Mas, de que valem todos os nossos esforços enquanto os negociantes de bebidas alcoólicas forem apoiados por lei? Então, a Ellen White, nesse contexto aqui, estava se referindo, naquela época, à questão das bebidas, de vícios, que eram um mal eminente ali no contexto daquela época, bebida alcoólica, drogas, vício. Mas isso não muda muito hoje. Então, pegue tudo o que há de ruim e quantos políticos estão apoiando a questão de liberação de drogas, de liberação de aborto, de um monte do fim da igreja, de cobrar imposto para a igreja, do fim da liberdade individual, da quebra do conceito de família, do padrão de família. Então, muitas coisas acontecendo e a pergunta é essa aqui. Mas, de que valem todos os nossos esforços como adventista, como cristão, enquanto tem gente aí fazendo um bocado de coisa errada sendo apoiado por lei? A gente vai se omitir. Tem uma frase de Martin Luther King, se não me engano, que fala que pior do que o mal feito dos ímpios é o silêncio do justo. Então, a gente precisa estar bem antenado com isso aí. Ainda nesse artigo fala o seguinte, falamos nos resultados, trememos em face deles e cogitamos no que podemos fazer com esses terríveis resultados, ao passo que muitas vezes toleramos e até sancionamos a causa dos mesmos. Os defensores da temperança deixam de cumprir todo o seu dever a menos que exerçam sua influência, pela palavra e pelo exemplo. Palavra, pena e voto. Pena aqui no sentido de caneta, naquela época aquelas canetas de pena, de ave. Então, palavra, ou seja, falando, testemunhando, denunciando, argumentando, debatendo, a pena, a caneta, decidindo, assinando, fazendo realmente documentos e o voto, que aí sendo o cidadão realmente comprometido em eleger, escolher representantes em favor da proibição e a abstinência total. Então, falando, fazer tudo isso, palavra, pena e voto para proibir, para ajudar a combater esse mal. É excusado pensar que Deus opere um milagre para efetuar essa reforma, afastando assim a necessidade de esforço de nossa parte. Nós mesmos precisamos de agarrar-nos com esse gigante inimigo, tendo como divisa não transigir nem cessar nossos esforços até que a vitória seja alcançada. Então, Review and Herald, 15 de outubro de 1914, citado em Obreiros Evangelicos, nas páginas 387, 388 e temperança, nas páginas 253, 254. Aqui é outra citação bacana do Walter, o Walter Straitholtz, secretário do Departamento de Deveres Cívicos e Religiosos da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já tem muito tempo isso, acredito, teve alguém que me citou, até me comentou que esse senhor já faleceu, inclusive, mas o que é que ele disse? Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. E é isso que me fez fazer esse vídeo, na verdade, trazer essa inquietação para que as pessoas pensem, reflitam e vejam se não estão aí realmente sendo omissas, cúmplices, escravas de uma visão limitada, de uma falta de consciência, uma falta de cidadania. Então, espero que esse vídeo realmente ajude de você a refletir e a agir, porque melhor do que se indignar, do que ficar reclamando, do que ficar parado, é a gente agir, ser protagonista e ajudar com a pregação do Evangelho, ajudar com a melhoria da sociedade de uma forma geral. Provérbios de 31, 8, diz, abre a boca a favor do mundo pelo direito de todos os que se acham desamparados. Então, a gente viu aí há um tempo atrás uma lição da Escola Sabatina, um trimestre, não lembro qual foi, desse ano de 2019, falando sobre como ajudar os pequeninos, os que necessitam, as pessoas que estão em grande zona de vulnerabilidade social, em zona de risco. Então, muita gente aí, muito partido, muito político, veste aí de, são falsos profetas, falsos defensores dos desamparados, dos fracos, dos oprimidos, mas eles estão milionários e as pessoas estão aí pobres, sofrendo. Então, será que não tem uma maneira certa, uma maneira ideal de cuidar dos pobres, dos fracos, dos menos favorecidos, dos desamparados? A Bíblia está repleta de orientações, o espírito de profecia também, de como a gente ajudar as pessoas, dando a vara, ensinar a pescar, ajudar as pessoas a terem autoestima, a saberem que são filhos de Deus, a serem protagonistas, do que simplesmente dar o peixe e acomodar a pessoa de maneira errada, aleijando a pessoa de certa forma, deixando ela refém, vítima, escrava de ajudas para o resto da vida. Então, isso tem a ver com consciência, com cidadania. Então, qual é o meu propósito aqui? O nosso propósito de adventistas que estão aí voltados a tentar ajudar a uma reflexão melhor sobre a política e o nosso papel no cenário político enquanto cidadão, enquanto membro adventista. Mais uma vez, eu vou ratificar isso, enfatizar, dizendo que aqui não estou falando de igreja da forma institucional, não estou falando de Jardel enquanto adventista, enquanto cidadão. Qual é o meu propósito em fazer esse vídeo e qual o propósito que a gente, cidadãos, membros da igreja adventista, podem também parar para analisar? A ideia não é usar as coisas espirituais para fins materiais, mas sim o oposto disso, usar as coisas materiais para fins espirituais. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Isso aqui quer dizer que a ideia de aproximar a política do membro adventista, a gente que é cidadão, cristão, adventista, estar mais participativo na política, conhecer de tudo, saber como funciona, escolher melhor os representantes, é para que a gente possa colocar pessoas lá, é pegar o contexto espiritual da nossa crença, da nossa fé e levar para o mundo e não ao contrário, e não pegar a igreja e colocar como refém, como massa de manobra, como alguns partidos e alguns políticos e algumas denominações fazem, como o voto de cabrejo do coronelismo, usar aquela massa ali cristã para apoiar determinado partido, determinado político, sem nenhuma liberdade de consciência, sem as pessoas refletirem. E a gente adventista é conhecido muito pela qualidade de música e pela qualidade no conhecimento da Bíblia, pelo poder de estudo que a gente tem também com a palavra de Deus. Então, os tempos de crise também são importantes para que Deus manifeste a sua glória e levante seus ungidos na terra. Então, Deus deixou vários exemplos através de homens e mulheres que foram verdadeiros instrumentos. E aí tem vários, eu só citei alguns aqui, Daniel, José, Moisés, Gideão, Salomão, Davi, Esté e a Tabita, a questão das Dorcas, que inclusive tem um grande projeto social, uma grande ação da empresa adventista do Sétimo Mundial ao redor do mundo com a Adra, que começou com a questão das Dorcas. Então, aqui alguns exemplos bíblicos rápidos que eu fiz questão de citar. Então, o Antigo Testamento menciona vários membros do povo de Deus que exerceram funções de grande projeção no governo de importantes nações pagãs da época. Então, José foi por muitos anos primeiro-ministro do Egito, a mais importante nação da época, em Gênesis 41, você vê isso, do versículo 38 ao 45, colocado por Deus sobre o trono daquele país, Gênesis 45, 7 e 8. José se manteve puro e imaculado na corte do rei e foi um representante de Cristo aos egípcios. Medicina e Salvação, página 36, Patriarcas e Profetas, página 368, 369. Então, aqui mostra claramente e quebra um argumento que muita gente chega e fala, ah, você não pode ir lá porque você vai se corromper. Ah, um adventista não pode ir para a política e chega lá, ele vai se corromper, vai roubar, vai manchar a imagem da igreja. Então, se a gente pensar assim, a gente não faz nada, porque o ser humano é pecaminoso, ninguém é perfeito. A gente está na igreja para estar próximo de Deus e para estar mais perto, realmente, do que a gente precisa ser. Mas José poderia também ter se corrompido, José poderia, e ele teve várias tentações, você sabe bem a história, mas ele esteve lá para dar exemplo. E é disso que a gente precisa na geração de hoje, no Brasil de hoje, é dar exemplo, é mostrar que a gente precisa confiar, ter fé nos princípios e nos valores cristãos. Então, Daniel exerceu aqui importantes cargos governamentais em Babilônia, sob o reinado de Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Então, lá no livro de Daniel tem aqui as passagens, você pode acompanhar isso aí. Com um apego incondicional aos princípios divinos, Daniel e seus companheiros foram embaixadores do verdadeiro Deus na corte desses reis. Então, vê lá no capítulo de Daniel, 1, 3 e 6, tem lá, nos capítulos lá do livro de Daniel na Bíblia. Então, vejam aí que é uma falácia dizer que não apoiar ou não estar perto, não ajudar pessoas que queiram entrar nesse cenário político e são irmãos nossos, membros nossos, por questão de dizer que ele vai se corromper, que ele vai manchar isso e aquilo. Então, a gente não pode se deixar levar por essas falácias, por essas utopias. É interessante notar que José e Daniel foram nomeados para suas funções públicas pelos próprios monarcas da época. Mas hoje, na maioria das democracias modernas, as pessoas precisam se candidatar e concorrer a tais funções em um processo bem mais competitivo. E é aí que está a diferença. Naquele tempo, as pessoas, pelo seu exemplo de vida, pelo seu padrão ilibado, honesto, pela personalidade, o caráter, o líder da época, o monarca, chegava e falava, não, você, pelas habilidades, o conhecimento, a sabedoria, você vai ser um representante nosso aqui. Mas hoje não tem mais isso. Hoje as pessoas têm que participar da eleição, têm que se candidatar, têm que escolher um partido no Brasil, infelizmente, não tem ainda a candidatura independente. Então a gente não pode recriminar um irmão que quer ser um candidato porque a gente acha que não é o perfil da igreja, porque não é o perfil do adventista, não é o perfil do crente. E a gente aí estaria jogando por terra o cristianismo, estaria ameaçando e criticando o cristianismo de José, de Daniel e de tantos outros aí. Então, embora a igreja adventista do sétimo dia normalmente não encoraje e nem desestimule a candidatura política dos seus membros, ela também reconhece que a sociedade tem sido beneficiada pelo bom exemplo de alguns políticos adventistas que concorrem honestamente a determinados cargos públicos e os exercem dignamente sem comprometerem com isso os princípios bíblicos. A influência positiva de políticos adventistas tem sido decisiva em vários países para o estabelecimento de legislações que facilitem a observância dos valores e princípios bíblicos nos quais acreditamos. Deus, família, igreja, moral, dentre outros. Então, quantos projetos excelentes nós temos? Imagina como nossos projetos institucionais, da igreja, falando sim, da instituição adventista, iriam beneficiar muito mais a sociedade se a gente tivesse pessoas mais alinhadas com os nossos valores e princípios no meio político. Tivesse mais vereador, mais prefeito, governador, deputado, senadores. Imagina um presidente adventista do sétimo dia, você acha que não seria muito melhor, a gente não teria muito mais coerência em determinadas atitudes? Ninguém é melhor do que a igreja, aí eu não falo mais da igreja adventista, mas da instituição religiosa que teve a capacidade de cuidar das pessoas, de alfabetizar, ou seja, de cuidar dos pobres, da história do mundo, desde que o mundo é mundo, a igreja sempre foi um protagonista nessa questão de ajuda comunitária. Então, perceba que a gente pode crescer muito aí a questão da Novo Tempo, na rádio, na TV, quantos dilemas e a gente vê que a política, a politicagem, na verdade, o jogo sujo das pessoas que estão lá querendo propina, querendo barganha, querendo conchavo, querendo benefício próprio e, às vezes, embarreram, dificultam, proíbem a liberação da rádio Novo Tempo ou da TV Novo Tempo porque a gente não se corrompe. Então, a questão da Adre, das Dorcas, as escolas e faculdades, a questão do ensino integral, a questão do esporte, da música, nos conservatórios, as nossas instituições. Imagina se isso tudo tivesse aí uma parceria público-privada, tivesse mais próximo dos prefeitos, das câmaras de vereadores para poder dar acesso às pessoas de grande vulnerabilidade social que vivem em zona de risco, não têm acesso a nada disso. Então, imagina se a gente pudesse aproximar mais toda essa estrutura que a gente tem, essas mentes pensantes, esses profissionais de diversas áreas, esses líderes religiosos da nossa igreja, ajudando a trazer um equilíbrio social, espiritual, intelectual, mental na vida das pessoas. Então, os aventureiros e os desbravadores, que foi a minha paixão desde criança, sou desbravador, sou líder master de desbravadores. Então, imagina quanto as crianças e os adolescentes, os juvenis, poderiam aprender e se aperfeiçoar com essa questão de ser um cidadão responsável, de cuidar de esporte, do corpo. Aí está o voto e a lei do desbravador, que quem conhece aí sabe que são diretrizes, princípios, norteadores para a criança e o adolescente, o juvenil, ter a sua vida realmente segura, produtiva, ao invés de estar entrando para vício, se prostituindo, fazendo bobagem. Então, isso tudo aqui, imagina se pudesse chegar à periferia, as pessoas que estão, de fato, necessitando de um norte, de uma orientação. A questão do estilo de vida saudável, o nosso programa todo da vida e saúde, de boa alimentação, os remédios naturais. Então, imagina isso tudo, todos esses projetos, eu citei aqui alguns, estando acessíveis, divulgados de forma mais pública, através de políticas públicas com esses princípios, com esses valores. Eu acredito que você há de concordar comigo que tudo isso poderia ser muito melhor se a gente tivesse uma visão mais próxima da importância de quanto o membro adventista está mais atento e participativo, de forma consciente, na política. Então, a gente precisa de um jeito novo de fazer política. A gente, enquanto cidadão adventista, membro, não como igreja, não como instituição adventista. Eu quero sempre enfatizar isso. Estou falando aqui como cidadão, contei a minha liberdade de expressão e como adventista que sou, um membro adventista, que percebeu essa necessidade e qualquer conversa que a gente tem hoje com algumas pessoas é complicado demais, porque as pessoas não tiveram orientação, até na conversa com alguns líderes, pastores, alguns seminários de teologia, a gente vê que tem uma resistência grande de se abordar esse tema. Agora, imagina se na formação de um líder da igreja, ele não tem nada que aborde essa questão do equilíbrio, do conhecimento, de como orientar um membro da igreja com relação à política, aos princípios e valores que ele deve usar como parâmetros para escolher votar em alguém. Não dizer que partido votar ou que pessoa, mas dar a base, dar o norte, dar os valores, os princípios, dizer a ele como avaliar e como proceder para ter a sua escolha mais assertiva. Então, o que eu tenho percebido é que a maioria dos adventistas acabam nem votando, como eu disse, por causa dos diversos dilemas, eles preferem se omitir. Então, fazer até como o Pilatos fez, lavar as mãos, se omitir, vota nulo, vai lá e marca qualquer coisa e anula o voto, vota branco, ou então nem vai votar, se abstém, justifica. Então, a gente acaba aí, tem um vídeo, inclusive, como eu falei, que eu gravei, está aqui em cima, como a impacta e a importância do voto e como um voto nulo faz a diferença na eleição. Então, clica aí no card em cima e acompanha esse vídeo que você vai entender a importância do seu voto, porque o cristão adventista ele precisa votar, votar consciente, escolher alguém que esteja mais alinhado com a sua ideia. Por mais que você acredite que não tenha ninguém perfeito, que não tenha a pessoa ideal, você precisa escolher o melhor, a pessoa que está mais alinhada com o seu modo de pensar, com os seus valores, com os seus princípios e com certeza vai ter uma opção. Sempre tem alguém, basta você pesquisar, tá? Sair um pouco da zona de conforto. Porque a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. você está sempre se omitindo, votando nulo ou branco ou não indo votar, justificando e querer que a vida da igreja melhore, a vida dos irmãos melhore, que as pessoas tenham mais dignidade, mais qualidade de vida, mais liberdade religiosa, fica reclamando do que está passando toda hora na Globo, na televisão, da prostituição, da promiscuidade, do atentado à família, ao padrão, à instituição, família que é a célula mata da sociedade. Fica só reclamando, reclamando, dizendo que é o fim dos tempos, é o fim dos tempos, o mundo está acabando, e você não faz nada. Então, parece até que você está querendo que chegue mesmo, que tudo vire caos, mas esse eu acho que não é o nosso papel aqui. Está bom? Então, seja diferente de Pilatos, está bom? A ideia não é se omitir, não é lavar as mãos e ser cúmplice, ou seja, não, não é comigo não, entre na eleição, que foi um processo eleitoral, primeira eleição que a gente teve grande com dois participantes aí, Barrabás, o ladrão, e Jesus Cristo. Então, o povo escolheu soltar o ladrão. Então, tivemos aí duas ações de dois personagens diferentes. Então, primeiro, Pilatos. Você quer ser igual a Pilatos? Lavar as mãos? Colocar a toalha e falar, não, hoje sabe de onde, não quero nem saber, vou votar nulo aqui, vou votar branco, vou a justificar, não vou nem votar, vou perder meu tempo, me deslocar, gastar dinheiro, vou votar lá para minha cidade, eu transferir o título, não quero nem saber, vou lavar minhas mãos aqui, quem quiser que ganhe aí. está contribuindo para que Barrabás, de novo, saia na frente e você crucifique Jesus. As políticas públicas que saiam, sejam crucificando os nossos valores, nossos princípios, nossas doutrinas, e adorem o inimigo, adorem o ladrão, e isso é ruim demais para a gente. Seja diferente também do povo, o povo ignorante, sem conhecimento, no sentido de escolher o ladrão. Por não conhecer Jesus, por não conhecer os valores, não estudar, se deixar levar pela emoção, você acabar também, está apoiando aí políticos, partidos, que têm uma ideologia totalmente contrária ao que a Bíblia ensina, teorias marxistas, que defendem o fim da família, a questão de identidade de grupo, mais forte do que a liberdade individual, esquecendo que as pessoas são indivíduos, que a menor minoria é o ser humano enquanto indivíduo, a gente precisa olhar o ser humano e não grupos A, B ou C, como se tem feito para dividir na sociedade em grupos, em castas. Então, tem muita coisa que a gente precisa estudar, avaliar enquanto adventista para poder ser, ter uma responsabilidade social no contexto político da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, é isso, essa reflexão que eu quis trazer para você como adventista, como cidadão, o que é que você tem feito e contribuído para ajudar na cidadania da sua cidade, do seu estado e do Brasil. Você tem se omitido, tem sido Pilatos, você tem sido aquela massa ignorante, aquele povo ignorante que não quis discutir, que não quis aprender, conhecer, chegar perto de Jesus, estudar e saber que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus e acabou voltando no ladrão, em Barrabás, mandou soltar Barrabás. Então, fica essa reflexão, tá? Eu estou aqui à disposição no meu, na descrição do vídeo aí tem o meu WhatsApp, o meu link, qualquer dúvida, curiosidade, sugestão, comenta aí nos comentários, manda uma mensagem para mim também no WhatsApp, se inscreve no meu canal, tá bom? Se você quiser conhecer um pouquinho mais de mim, eu tenho aqui um vídeo, eu vou deixar no final desse vídeo aqui também, no final da tela final e aqui no card, um vídeo sobre um pouco da minha trajetória, da minha história, quem eu sou e se inscreve no meu canal aqui do YouTube, se inscreve aí, clica no sininho, eu estou sempre postando coisas aqui sobre política, sobre negócios, oportunidades, algumas mensagens também de reflexão, mensagens para a igreja, para cristão, para adventista, então a ideia do canal aqui é ajudar, é levar conhecimento de qualidade que agregue valor para as pessoas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, se você gostou, compartilha, leva para os seus grupos de WhatsApp, do Facebook, do Instagram, fala para as pessoas que são adventistas do sétimo dia, assistirem, são 30 minutinhos aproximadamente, esse vídeo vai ficar, tá? Mas vale a pena porque é algo importante nesse cenário, logo logo teremos eleições e a gente enquanto cidadão, consciente, cristão, precisa ter a melhor escolha, a melhor opção para poder ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida e aguardarmos a volta de Jesus, da melhor forma possível, tá bom? Ajudando, sendo exemplo e motivando as pessoas a serem adventistas do sétimo dia como nós. Então é isso, um forte abraço, sucesso, fique com Deus! Ajudando o sétimo dia Ajudando o sétimo dia Ajudando o sétimo dia